Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciene e hoje eu e o Maridão viemos mostrar mais uma corujice que a gente criou. Eu sempre fui e ainda sou muito fã de Harry Potter e eu fiquei mega contente quando vocês pediram pra eu trazer alguma coisa temática da saga desse bruxinho, então um super beijo pra todo mundo que sugeriu esse tema. Pra vocês terem uma ideia do quanto eu gosto de Harry Potter, foi graças a ele que eu tive meu primeiro blog público quando eu tinha 10, 11 anos. Além disso, coleciono muitas coisas legais dele também, mas isso é história pra outro vídeo caso vocês queiram saber um pouco mais. Hoje a gente criou uma capinha multiuso que pode virar quadrinho, enfeite, marcador de página e o que mais sua imaginação permitir. Sem contar que você pode ter 5 capinhas diferentes em uma só, além de uma varinha touch que funciona na tela do seu celular ou tablet. Quer aprender a fazer mais essa corujice? Então vamos começar! Esse tutorial serve pra qualquer tamanho de celular e tablet. Basta usar as medidas do seu aparelho e seguir o passo a passo. Primeiro, proteja-o com plástico filme. Depois, corte uma tirinha de EVA da cor que quiser com a medida do contorno do aparelho. Em seguida, corte uns 3 centímetros pra garantir que a capinha fique bem presa. Cole as extremidades e coloque no seu aparelho. Agora, corte um pedaço de EVA no tamanho das costas do aparelho e cole na tirinha. Marque no plástico filme as aberturas que você quer que sua capinha tenha com canetinha hidrocor. Aí é só pressionar de leve contra o EVA e cortar exatamente onde vai ficar a marquinha da canetinha. Agora, acesse o blog e faça download do molde do Harry, da Hermione, do Rony, do Hagrid e do Dumbledore pra usar como guia. Adorei os personagens nesse estilo mais minimalista. Lembra até Minecraft! Se quiser fazer uma capinha de um personagem só, você pode cortar os detalhes no EVA e colar diretamente na sua capinha. Mas, se quiser fazer uma capinha 5 em 1, você vai precisar cortar 5 vezes no EVA o tamanho das costas do aparelho. Cada um vai representar um personagem. É só cortar e colar os detalhes em EVA nas cores correspondentes. Eu quis colocar a cicatriz do Harry no meio da testa porque quis seguir a história do livro. Mas, se você quiser seguir o padrão dos filmes, basta colar a cicatriz no lado direito da testa. Se for preciso, corte os cantinhos de cada personagem pra ficar no formato da capinha. Agora, pegue velcro e cole um lado na capinha e o lado correspondente atrás de cada um dos personagens. Se você quiser esconder as camadas de EVA que aparecem na lateral, vou ensinar um truque. Caso você esteja fazendo uma capinha só de um personagem, é só escolher uma cor de EVA que combine com o personagem em questão. Mas, se você estiver fazendo uma capinha multiuso como eu, escolha uma cor mais neutra que combine com todos os personagens. Eu escolhi preto com glitter. Meça o contorno da capinha montada, corte uma tirinha e cole por cima apenas do EVA da lateral da capinha. Não cole a lateral do personagem, senão você não vai conseguir trocar mais o personagem da sua capinha. Caso seu aparelho tenha um design irregular ou muito arredondado, você pode fazer mais uma camada de EVA pra garantir maior segurança. Basta medir a parte da frente do aparelho e cortar um EVA. Agora, trace outro contorno com uns 3mm pra dentro. Corte a parte do meio e cole a tirinha em volta da sua capinha. Prontinho! Agora, seu aparelho tem mais uma barreira de proteção pra não cair. Mas eu disse que essa capinha é multiuso, não é mesmo? É porque você pode aproveitar as capinhas dos outros personagens que você não está usando pra fazer várias coisas. Pode pendurar na sua árvore de natal ou usar como enfeite de decoração em qualquer lugar. Pode preparar um quadro com velcro pra guardar as capinhas e ao mesmo tempo decorar seu quarto. Inclusive, você pode guardar o EVA do espaço da câmera que a gente cortou pra colocar de volta na capinha enquanto você não está usando. Você ainda pode usar como marcador de página na sua agenda, por exemplo, e pode até pendurar na sua porta. Solte a imaginação e aproveite as suas capinhas multiuso. Pra finalizar, você pode fazer uma varinha touch que funciona na tela do seu aparelho. Pra isso, pegue um pedacinho de palito de churrasco sem ponta ou um rachi descartável. Cole em uma das extremidades um pedacinho de EVA pra evitar riscar a tela. Agora é só usar o truque que já mostrei aqui no canal. A parte prata do saquinho de salgadinho. Limpe bem, deixe bem esticado na base e prenda com fita o restante do saquinho na madeirinha que você está usando. Faça o teste na tela do seu aparelho e termine de decorar com uma tirinha de EVA. Cole conforme contorna a madeirinha e faça o acabamento arredondado. Agora é só passar uma linha na agulha e dar um nozinho na ponta. Passe a agulha no EVA da varinha e depois passe de fora para dentro na capinha. Deixe a quantidade ideal de linha pra varinha alcançar toda a tela, dê um nozinho por dentro e corte o excesso. E as corujices de hoje estão prontas! Então, esse é o resultado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, dá um joinha e compartilhe com os amigos. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima! Tchau, tchau!